Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vocês pediram muito, vocês estão esperando Que é abrindo logo um glitter Eu estou muito ansiosa para fazer esse vídeo, espero que vocês gostem Então vamos lá? E agora eu vou abrir a minha logo um glitter Eu estou aqui com uma tesourinha, caso o zíper não esteja querendo abrir Eu vou lá, primeiro abrir esse primeiro zíper Gente, eu estou muito ansiosa para ver a minha logo São sete surpresas, já tirei a primeira Aqui já tem alguma surpresa É que é uma barra de ouro Mais uma bonequinha Agora vamos para a segunda surpresa Eu já tirei o zíper E aí, aqui são os adesivos E agora eu vou abrir o terceiro zíper para ver a terceira surpresa Olha só gente, já tem uma surpresa aqui Eu vou deixar aqui do lado para eu abrir todas juntas Uma dica que eu acabei de ver é que a bolinha é preta Então ela não é rara, a bonequinha Se ela fosse rara ou ultra rara, a bolinha seria branca E agora eu vou abrir a quarta surpresa Olha só gente, já tenho mais uma surpresa Mais um saquinho Eu vou deixar aqui do lado Agora eu vou continuar e abrir a próxima surpresa Eu estou muito ansiosa gente para saber qual vai ser a minha LOL E aqui olha, eu já vou pegar mais um saquinho Eu já tenho mais um acessório da LOL Aí, agora eu vou abrir e pegar as próximas surpresas Aqui ó gente, tem o manual Aqui tem a bonequinha Aqui é o manual A alcinha para colocar na bonequinha E mais uma surpresa Vou deixar aqui no cantinho Porque agora eu vou colocar Eu vou fechar a bolinha Eu já vou colocar já a alcinha Eu já vou colocar já, cadê? A alcinha Aqui nessas duas bolinhas Vou tirar a tampa Vou colocar aqui nessas duas bolinhas Prontinho E agora vamos abrir os saquinhos Agora eu vou abrir os saquinhos Que são os acessórios Eu estou muito ansiosa gente Agora Primeiro saquinho E a roupinha gente Olha que linda Ela é cheia de glitter Sortinhos Com uma blusinha Ela é verde Super fofa Olha só que linda Agora eu vou abrir os próximos aqui Aqui gente É a mamadeira Olha só que linda Gente Ela tem glitter branco aqui em cima E amarelo aqui embaixo Super linda E agora E agora O próximo saquinho Gente A cada coisa é linda Meu Deus Vou abrir o próximo saquinho Ainda mais Os sapatinhos Olha só que fofos São botinhas super lindas Olha só que linda Meu Deus Agora eu vou abrir o último saquinho Eu acho gente Que esse aqui é uma É um colarzinho Um cinto Um cinto Vamos ver depois Quando eu for colocar na boneca E agora vamos ver a boneca Gente Ai meu Deus Ai que linda Olha só gente Os pompons Esses pompons aqui Eles são cheios de glitter dourado E olha só que linda Que ela é Ai meu Deus Deixa eu ver aqui Ela é a Curtshop Ó Essa aqui Agora eu vi Olha Esse aqui é Uma facinha Para o cabelinho dela Agora eu vou montar ela Vou colocar todos os acessórios Tudo bem bonitinho Para ela ficar bem bonita Tirar a roupinha aqui do plástico E agora Acho que é um macacãozinho Macacãozinho Que eu vou colocar nele Primeiro os bracinhos Vou colocar a perninha E depois eu coloco os bracinhos Agora os bracinhos Olha só Que linda Que ela já está ficando Cheia de glitter Eu já estou Olha só gente Que roupinha Mais linda E agora eu vou colocar Essa faixinha na cabecinha Da minha bonequinha E aqui ó gente Prontinho Agora eu vou colocar As botinhas delas São patinhas Super fofas Essa mão é linda Gente Pronto Olha só que linda Gente Essa roupinha dela Olha É neon Super linda Cheinha de brilho E agora Eu vou ver Se acontece Alguma coisa Na água fria Aqui no manual Olha Tá dizendo Que com a água fria Você coloca ela Com roupa Dentro da água Então vamos lá Vou colocar a água Aqui Vou colocar ela Inteirinha Aqui dentro Olha só gente Ela não muda De cor Na água Não aconteceu Nada Na água fria Não aconteceu Nada Eu já tirei A roupinha Da minha LOL E agora Eu vou colocar ela Na água Para ver Se acontece Alguma coisa Olha só gente Também Não aconteceu Nada Não aconteceu Nada Com a LOL Na água Quente Agora vamos ver O que que ela faz Eu vou dar Mamadeira Vamos ver Olha só gente Ela gospe Que legal Vamos Luiana Vamos Vamos Tchau. Tchau. Tchau.